Aí está a menina de 11 anos fazendo o tema da escola que lá na escola deram para ela. E tinha um irmãozinho que estava brincando e um dia quente, o menininho estava sem roupas e a menininha fazendo o tema e ela olhou para o meu irmãozinho e disse ela Mãe, como é que deram um passarinho tão bonito para o meu irmãozinho e eu nada? Cala a boca, faz teu tema! A professora mandou tu fazer o tema, cala a boca, não é coisa para ti. Aí a menininha começa escrevendo, mãe, mas por que vocês discriminam assim? Para ele deram um passarinho e para mim nada, mãe, por que assim? Tudo bem, filha, se tu te comportar, quando tu ficar grande, tu vai ganhar um passarinho igual àquele do teu irmão. Ah, vou ganhar um passarinho, que bom, que bom. Só quando eu sou grande, mãe, claro, só quando eu ficar grande. Aí ele começou a fazer tema de novo e daí a pouco, mãe, mas a senhora falou que se eu me comportar, vou ganhar um passarinho igual àquele do meu irmão. E se eu não me comportar, não vou ganhar nada? Calma, filha, se tu não te comportar, tu vai ganhar muitos passarinhos. Calma, filha, se tu não te comportar, tu vai ganhar muitos passarinhos. Calma, filha, se tu não te comportar, tu vai ganhar muitos passarinhos. Calma, filha, se tu não me comportar, tu vamos gip.